Bom dia meninas! Hoje eu estou fazendo esse vídeo para vocês para apresentar e que fiquem como sugestão essa nova ferramenta que é o Google Sites. Ela é um instrumento muito bacana. Eu e a Erika nós montamos a nossa pauta dessa semana já com essa ferramenta para que vocês navegassem ali e dessem uma olhada de como ela fica mais dinâmica e mais fácil para o aluno conseguir acessar os recursos que você insere ali na atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar para a gente, fazer videochamada que daí a gente vai sanando as dúvidas a respeito disso. E eu queria primeiro conversar com vocês e passar o porquê. E quais são as vantagens de você utilizar essa ferramenta Google Sites? Primeiro, porque ela incorpora todas as tarefas e etapas da aula em um só lugar. O que é isso? Porque assim, vamos imaginar na atual situação que a gente está colocando as nossas atividades na plataforma. Vocês têm os tópicos lá da matéria e vocês fazem semanalmente e coloquem, criam uma atividade e dentro dessa atividade você coloca as instruções. E lá, primeiro eu vejo o vídeo. Aí vocês colocam o vídeo. Depois leiam o livro. vocês colocam o livro. Então assim, quando o aluno vai fazer essa atividade, ele vai seguir as suas instruções. Mas quando ele for fazer o conteúdo do Word e ele esqueceu que estava no vídeo, ele vai ter que fechar aquela janela para depois abrir o vídeo, voltar lá para a atividade, abrir o vídeo. Então assim, dá mais trabalho. E dentro do site, o aluno consegue fazer tudo ali mesmo. Se ele quiser voltar para o vídeo, ele volta na barra de enrolagem ali, ele já consegue voltar para o vídeo ali tudo numa página só. Tá bom? Incorpora tudo dentro do site. Documentos do Word. Você consegue colocar um documento do Word ali, com uma instrução para o aluno, igual a instrução para ele fazer a atividade do livro. Você consegue colocar um PowerPoint. Você consegue colocar o seu vídeo explicando aquela aula, lendo um livro, fazendo alguma coisa que vocês já estão fazendo. Você consegue colocar um GIF animado para ficar bem mais lúdico a aula. Você consegue colocar um áudio, o seu áudio falando. Você consegue colocar um formulário, uma imagem, um livro. Então assim, ela possibilita que você consegue colocar tudo isso ali dentro. Também não acontece assim, é muito mais fácil com essa questão da incompatibilidade de tela. Porque a gente sabe que alguns alunos, eles têm um celular pequeno. Então na hora que ele vai abrir aquele documento do Word, alguma coisa que a gente fez ali, vai a letra grande. Então assim, é muito mais difícil para o aluno. Então no Google Sites essa incompatibilidade de tela não vai acontecer. Porque você já vai conseguir visualizar qual vai ser a visão do aluno, se ele estiver fazendo pelo computador, pelo celular ou pelo tablet. Bom, antes de você terminar de fazer ali e montar a sua aula. Os erros de permissão. Também, porque no site você tem uma ferramenta lá que eu vou ensinar vocês. Porque às vezes acontece de você pegar uma atividade de um drive compartilhado e daí esse drive não estava com permissão. A hora que você joga na atividade, o pai do aluno, o aluno fica lá e diz, ah, eu preciso de permissão, não estou conseguindo abrir. Então com o Google Sites também isso não acontece, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui a explicar para vocês como que faz para acessar. vocês vão normalmente colocar o seu e-mail, né? Institucional, o Vanessa ou com o final lá, arroba SME. Daí vocês vão em Drive. Vocês vão abrir aqui, ó, no Drive de vocês. Depois, vocês vão vir em Novo, mais Google Sites. Tá bom? Beleza. Abrimos o nosso site. Agora, vocês vão primeiramente colocar o nome da sua aula. Eu vou colocar vídeo teste, tá? Eu não vou ficar me estendendo muito, não. Vídeo teste. Colocou o nome. Tudo bem? Esse vídeo eu quero deixar bem claro que eu estou explicando para vocês as ferramentas básicas que esse Google Sites oferece. Porque assim, tem muita coisa. Então se eu fosse ficar explicando ele todinho para vocês, eu ia ficar aqui fazendo um vídeo de quase uma hora, né? Então assim, eu estou explicando as ferramentas básicas para que vocês tenham curiosidade para entrar e aprender e depois que vocês aprenderem a utilizar essas ferramentas básicas daí vocês tenham curiosidade de se aprofundar mais e utilizar as outras ferramentas, tá bom? Então assim, colocou lá o nome da sua aulinha, o tema que você quer. Daí aqui agora eu vou em Temas. Tudo o que está do lado direito da tela aqui, gente, ó, é tudo o que o site oferece para você incrementar a sua aula, tá? O seu site, que o seu site fica bonito. E primeiramente a gente sempre começa por Temas. Temas. E aqui são os temas. Tem o simples, tem esse... são esses temas aqui. Daí assim que você escolhe, tem como você mudar a cor, né? A fonte, se você quer ela mais neguitada, pesada e por aí vai. Eu vou ficar com esses simples aqui. Agora, eu vou ensinar vocês a como colocar o GIF, aqueles negocinhos que se movimentam, aquelas figurinhas que se movimentam. Então eu vou colocar aqui na minha tela principal aqui, né? No começo da minha aula. Eu vou lá e... Primeiro eu vou fazer assim, ó. Você vai abrir uma nova janela. Olha aqui em cima da tela aqui, ó. Eu vou no mais, nova guia. Daí eu vou colocar lá. GIFs de estudo. Vou colocar assim, porque eu estou estudando. Daí eu abro aqui e eu vou pegar, ó, esse daqui. O que que eu vou fazer? Ai, gostei desse, sei que é super bonitinho e tal. Eu vou colocar. Eu venho com o botão direito do mouse em cima da figura. Botão direito do mouse em cima da figura. Vou clicar e vou copiar endereço da imagem. Copiar endereço da imagem. Daí eu volto lá pro meu site. Daí eu venho aqui, ó. Alterar imagem. Daí eu venho em selecionar imagem. Por URL. Daí eu, CTRL C e CTRL V. Colo ele aqui. Daí eu vou selecionar. Olha lá, que bonitinho que ele fica. Entendeu? Fica belezinha. Daí se você quiser colocar um outro e tal, coloquei o primeiro GIF. Tá. Coloquei aqui aula teste. Coloquei o título. Colocando tudo. Colocando tudo certinho. Do jeito que eu acho que a minha aula tem que ser. Tá. O título. Aqui em cima. Vocês percebam que quando eu coloco o mouse em cima, ó. Clico em cima. Aparecem essas opções. Isso aqui se eu quiser tirar, excluir. Se eu quiser mudar a fonte. Se eu quiser enegritar. Daí eu tenho que selecionar em negrito, ó. Eu consigo colocar itálito. Eu consigo centralizar. Beleza? Agora, eu achei o tema. Coloquei o GIF. Fica tudo belezinha. Eu vou em inserir. Aqui em cima do lado direito, ó. Da tela. Inserir. Aqui são as ferramentas que eu vou colocar dentro do site. Inserir. Agora, eu vou ensinar pra vocês um pouquinho de cada. Eu vou querer colocar uma caixa de texto. Que aqui eu vou escrever o que vai ser essa minha aula, né. Olá, aluno. Vou escrevendo tudo o que eu quiser aqui, né. Aqui também, eu quero colocar um GIF. Quero colocar uma imagem legal. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó. Plano de fundo de sessão. Daí eu venho aqui, ó. Em imagem. Tá? Mas primeiro eu vou pegar um GIF legalzinho. Eu vou lá voltar lá. Isso que é legal também, vocês pensarem em fazer uma pasta de GIFs. GIFs. Vocês vão salvando. Daí ao invés de vocês vão salvar a imagem como. Daí vocês vão salvando todos os GIFs que vocês acham interessante. Porque depois vocês, ao invés de copiar, vocês vão em fazer upload. Daí vocês já vão pegar uma coisa que tá salva. Tá bom? Deixa eu ver aqui um bonitinho. Deixa eu pegar esse daqui do Homer. Copiar e ver isso de imagem. Imagem e selecionar. Por URL. Colar. Olha lá, coloquei o Homer aqui. Ele tá pequenininho, obviamente, mas o texto vai ficar um pouquinho maior. Daí você vai colocando conforme pra aparecer. Beleza? Agora, eu quero colocar uma imagem. É a mesma maneira. Você vai selecionar imagem. Você vai buscar alguma coisa do Google. Você vai pegar uma foto que você já tem. Você pode pegar do seu Drive. A mesma maneira. Eu quero fazer upload. É alguma coisa que já tá salvo no seu computador. Tá bom? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Layout. Vamos supor. Eu vou nessa primeira aqui. Aqui, você consegue colocar. Ó. Tô se apertando aqui no maisinho. Você consegue colocar uma imagem que já está salva no seu computador. Você consegue colocar um vídeo do YouTube. Porque daí dá pra você colocar o seu vídeo explicando a aula. E depois você coloca o seu texto. Aqui. Falando sobre o que é. Então, eu vou pôr um do YouTube. Vou pôr estudar. Estudar. Entendeu? Eu vou buscar aqui, ó. Obviamente. E vai aparecer. Vou pôr esse daqui. Tá? Aleatório. Eu não vou ficar escolhendo. Daí eu vou colocar. É. Veja o vídeo. É. Né. E por aí vai. Daí você vai escrevendo aqui. O que você acha do vídeo. Eu quero colocar um plano de fundo aqui. Bonitinho. Também quero colocar um GIF igual. Mesma coisa. Plano de fundo. Imagem. Daí você pode pegar uma imagem daqui do seu computador. Ou buscar o GIF lá. Ou uma imagem da internet. Só você abrir aqui. Copiar e colar. Tá bom? Agora. Eu quero. Eu vou colocar um texto muito longo. Vou pegar um poema. Então, ele vai ficar muito comprido aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou. E como que eu tenho que fazer quando é um texto muito comprido? Eu venho aqui, ó. Texto recolhível. Aqui vai ser o título. Né. Contos. Contos. Tô colocando baboseira, né? Tudo bem. Conto. Daí. Aqui dentro. Eu vou. Deixa eu pegar um texto aqui. Aleatório. Do. 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 Vou copiar e colar isso daqui. Só pra vocês. Verem como que fica. Como é alguma coisa muito grande. Você vai. É. Vamos supor. Tô colocando aqui. Vamos supor. Você vai por um texto e vai ficar enorme, ó. Né. Pra não ficar assim. É. Feio. Então, você. No texto recolhível. Olha o jeito que ele vai ficar. A hora que eu fechar, ó. Só vai ficar o título. Daí, quando a criança estiver com o celular. Ela vai clicar aqui, ó. O texto vai abrir pra ela. Depois que ela clicar fora. O texto fecha. Legal, né? Então, é texto recolhível. Quando for alguma coisa muito longa. Você coloca o título. E o texto fica escondido, ó. Daí, a criança vai clicar aqui. E ele vai abrir pra ele. Tá bom? É. Que mais? Quero colocar só o vídeo do YouTube. Eu venho aqui, né. YouTube. E vou colocar o vídeo também. É. Vou colocar esse primeiro aqui, tá? Nossa. Coloquei vários. Selecionei vários, tá? Mas, ó. Igual. Selecionei eu não quero. Só eu. Clicar em cima, ó. E tirar. Tá bom? Excluir. Porque sempre quando eu clico. Aparece. Essa opção aqui. Tá? Outra coisa. Eu vi que a ordem. Tá errado. Daqui da. Foi errado a ordem. Vocês estão vendo que tem esse monte de pontinho aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima. Ó. Você vê que ele virou uma. Cruz, né. Com um monte de flechinha. Se eu clicar com o botão. Com o botão do mouse. Em cima. Ó. O botão esquerdo do mouse. Ele vai. Eu consigo mudar, ó. De ordem. Ó. Entendeu? Aí eu quero isso aqui mais pra baixo. Daí eu vou mudando a ordem. O conto. Aí o conto ficou errado. Quero ler aqui no meio. Entre esses dois. Eu vou lá e mudo. Tá bom? É. Que mais? Aqui, ó. Nesse layout aqui eu consigo colocar dois vídeos. Se eu quiser colocar dois vídeos. E aqui embaixo eu escrevo o que que é aquele vídeo. Ah, eu não quero. Essa tá feia. Eu não quero essa parte aqui. Não tiro. Eu quero centralizar tudo. Eu não quero que fique aqui do lado. Eu quero centralizar. Eu vou com o botão do mouse. Ó. Você tá vendo? Ó. Eu consigo centralizar ele. Eu clico com o botão e seguro. Daí eu consigo movimentar. Daí eu deixo centralizado. Tá? Aqui não vai dar porque tem o texto do lado. Então vai ter que ficar os dois assim. Mas quando for só uma imagem ou um livro, alguma coisa, eu consigo centralizar. Tá bom? Agora, outra ferramenta super bacana também que isso oferece é o mapa. Igual pra história, pra geografia, quer dizer, você entra aqui em mapas e você consegue inserir o mapa da onde você quiser. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O urinho. Já vai o primeiro. Ele vai abrir aqui, ó. Vou colocar selecionar. Ó. O mapa vai ficar aqui pra criança. Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. A hora que selecionar, a hora que for a visão do aluno, como que ele vai ver. Super bacana. Você pode colocar o mapa da onde você quiser. E o aluno no celular, no computador, ele vai, a hora que ele clicar, ele vai conseguir dar o zoom. Ver o mapa do bairro dele. Tudo isso. Super legal pra geografia. Muito bacana, né? Você colocar o mapa aqui. É uma outra ferramenta que isso possibilita. Apresentações. As apresentações é o PowerPoint. Que daí você já tem o PowerPoint pronto ali no seu drive. Compartilhado, né? No seu drive ali. Você já tem o teu computador, alguma coisa. Ele já vai aparecer ali. Daí eu vou clicar nisso aqui primeiro. Eu e a Erika montamos pra vocês no HI, ó. Coloco ele aqui. Vocês vão ver também a hora que a criança clicar aqui. Vai abrir pra ela e ela vai com a barra de rolagem com o dedinho ali. Vai conseguir ver o que tem dentro desse PowerPoint. Tá? Daí eu vou fechando. O que mais? Aqui, ó. O formulário. Depois de tudo que você terminou, você fez a sua aula, tudo belezinha. Eu vou... Eu quero colocar o formulário. O formulário, você já tem que ter ele pronto. Então, primeiro, você precisa construir o seu formulário. Você vai lá naquele chocolatinho lá. E lá vai ter formulários. Daí você já deixa o formulário pronto. Que depois você vem aqui, você coloca o nome dele, né? E você vem aqui e coloca. Eu vou pegar esse daqui aleatório, tá? Só pra pôr ele aqui. Vou centralizar ele aqui pra ficar melhor. Aí. Daí a criança vai conseguir também já entrar aqui e preencher o formulário por aqui. Tá bom? É... Essa ferramenta, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Tá? Pra você construir. Mas depois que você pega a manha, fica bem simples e vocês vão ver que é bem bacana. Tá? Beleza. Terminei. Construí. Agora eu quero ver qual que é a visão do aluno. Aqui do lado direito também. Vocês estão vendo que tem a minha foto. Publicar. Três pontinhos. A bolinha aqui. Compartilhar. Aqui, ó. Visualizar. Visualizar. Nesse daqui você vê. Aqui, gente, vocês vão conseguir ver qual é a visão do aluno. Ó. Vocês estão vendo que aqui embaixo, do lado direito aqui, ó. Tem esses três. Aqui, ó. É a tela grande, que é do computador. A visão do aluno. A visão do aluno pelo tablet. É essa. Ó. Ele vai ter essa visão. E a visão do celular. Olha como que ele vai enxergar o aluno. Ele vai conseguir ver o vídeo. Ele vai conseguir ver o vídeo. Ele, ó. O ponto lá que fica recolhido, ó. Entendeu? Depois ele fecha. É... Aqui, ó. Visualizar o mapa ampliado. O aluno. Ó lá. Já vai abrir. Ele já dá o zoom, ó. Ele vai dando zoom. Ele já vai ver todo o bairro. Se ele clicar aqui em busca, depois ele já vai conseguir ver, ó. A busca dele aqui. Se ele colocar o bairro dele, ele já vai pro bairro dele. Então, super bacana. Tá? Então, é esse daqui que é legal. Porque a gente consegue ver a visão do aluno. Ó o PowerPoint. Ele clicou, ó. O PowerPoint abriu pra ele. Ó. Ali dentro. Ele volta. Pra aula. Formulário. Ele vai conseguir responder ali dentro. Entendeu? Ó. Vai conseguir ver o vídeo que tá dentro do formulário. Então, é muito interessante essa ferramenta. Tá? Isso aí. Então, aqui. Terminei. Achei que a minha aula tá tudo bacana. Tá linda, maravilhosa. Agora eu quero publicar. Vamos supor. Vocês estão vendo aqui do lado. Publicar. Mas antes. Eu vou vir aqui, ó. Em compartilhar com outras pessoas. Clica lá. Eu venho em alterar. Alterar. Daí eu vou colocar aqui, ó. Qualquer pessoa. Já vai virar um público. Tá bom? Daí, concluído. Beleza. Agora eu deixei público. Não vai ter problema de ter permissão. Nada disso. Daí eu vou publicar. Daí aqui você tem que colocar o nome do seu site. Eu vou colocar vídeo teste. Não pode ter ponto, letra maiúscula, nada disso. Tá? Tudo sem ponto, sem nada. Vou colocar só vídeo que daí ele tá possibilitando aqui pra mim. Pronto. Publiquei. Agora, vocês estão vendo aqui? Abriu aqui essa nova aba. Publicar. Daí aqui, ó. É... Eu quero cancelar. Tá errado. Tem um erro. Eu venho aqui nessa flechinha, ó. Cancelar. Tá bom? É... Agora, eu quero copiar o link pra passar pros meus alunos. Eu venho aqui, ó. Copiar link do site publicado. Eu copio. Fica lá, ó. Link copiado para a área de transferência. Daí, agora, eu vou lá na minha aula. Na minha sala, quer dizer, né? Vou vir aqui na minha sala. Daí, eu... Sala de gestão, que eu já tenho isso daqui pra não entrar em qualquer uma. Daí, eu venho em Criar. Atividade. Daí, eu vou colocar o título da atividade, né? É... Vivo teste, beleza. E... Vou... Aqui, ó. Em Adicionar. Daí, eu venho em Link. Daí, eu... Colar. Adicionar. A minha aula tá pronta. Tudo! Ao invés de a gente ficar colocando vídeo, colocando, não sei o que, colocando... Eu coloco tudo dentro de um único lugar. Aí, na hora que a criança clica, vai abrir tudo aqui pra ela. Abre tudo. Então, é isso, gente. Aí, depois, vocês vão colocar no tópico o que você quer. Se for a aula de ciências, vão colocar nos ciências. A mesma coisa. Criar atividade, tá? Programar. Tudo na mesma coisa. Então, é isso, meninas. E qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente tá aqui pra auxiliar vocês pro vídeo de chamada. Mas, tenham curiosidade, entram e tentam se aventurar com essa nova ferramenta. Tá bom? Um beijo. Saudades.